Te quero, te quero, querendo, quero bem Chiclete, chiclete, mastigo dor e dor Te choro, te choro, chuvinha, chuviscou Chamego, chamego, me deixa, me deixou Adorador, 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 adorador Mas, eu te espero porque o grito dos teus olhos é mais longo que o braço da floresta e aparece atrás Dos montes, dos ventos e dos edifícios e o brilho do teu riso é mais quente que o sol do meio dia E mais, e mais, e o'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u' Te quero, te quero, querendo, quero bem Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor Te choro, te choro, chuvinha, chubiscô Chamego, chamego, me deixa, me deixou Chamego, chamego, me deixa, me deixou Adorador, adorador Adorador, adorador Adorador, adorador Adorador, adorador Mas, eu te espero na porta das manhãs, porque O grito dos teus olhos é mais e mais e mais E depois que você partir, o mel da vida apodreceu na minha boca Apodreceu na minha boca Adorador, adorador 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 Adorador